Sou o Filipão e vou te falar de um produto inovador, o Restaura Mágico da Bellinzone, um creme específico para polimento que remove arranhões e manchas de superfícies de mármore, como bancadas, escadas e pisos. O Restaura Mágico possui a capacidade de criar uma microabrasão na superfície, ou seja, ele realiza um polimento manual que permite recuperar defeitos superficiais como, por exemplo, pequenos riscos e arranhões, opacidade, névoas, uniformidade e desgastes em geral. Atua sem comprometer a aparência original da superfície e pode ser utilizado com um sistema de recuperação e proteção de superfícies de mármore. Disponível em embalagem de 250 miligramas, seu rendimento pode chegar, olha só, até 70 metros quadrados. Aplique uma pequena quantidade e com o auxílio de uma esponja de fibra branca, esfregue a superfície, mantendo a umedecida durante o processo. Finalize retirando o excesso com um pano seco, mas atenção, a superfície precisa estar totalmente seca para a utilização do Restaura Mágico. Caso haja necessidade, realize uma nova aplicação. Tenho certeza que após usar o Restaura Mágico, você não vai querer outro produto. A Belinzone está sempre disposta a te ajudar, por isso não improvise, use sempre Belinzone. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo com muito mais dicas e novidades para você. Até mais!